Fala galera, beleza? Hoje a gente veio fazer uma viagem E a gente vai num lugar Eu vou revelar daqui a pouquinho Mas, se você quiser Aperta o botão do like Se inscreve aqui É o mais importante Pra mim eu só quero Like também é bom Mas eu quero muito inscrito E também ativa o sininho Pra não perder nada E agora eu vou revelar onde a gente está Isso mesmo Beto Carreira Galera, tá muito lotado aqui E a gente está no Beto Carreira E aqui é o único lugar no mundo Que tem área temática da Narnia Então, por que a gente não tem ela? Galera, a gente vai agora num brinquedo de água E eu não vou filmar Nenhum outro filme Mas agora eu vou Eu não vou filmar Porque vamos nós três Galera, aqui é só o brinquedo É tipo É tipo umas armas Na verdade é umas armas Nerf Que é tipo uma arminha de água De soltar água Você vai jogando água De todo mundo Porque tem que ficar fora do brinquedo Porque tem umas arminha fora Que você vai tentar tirar de fora do brinquedo Galera, na verdade Eu vou filmar só o começo Que quando a gente estiver jogando água Vai molhar o meu celular Galera, foi bem legal Eu senti que estava todo molhado Eu molhei muito, mas foi legal Minha mão está doendo, mas foi legal Me molharam Foi bem legal Galera, a gente vai descer daqui a pouco Vamos ver um rai Vai descer daqui a pouco Vai descer daqui a pouco Vai descer daqui a pouco Galera, eu fui naquele brinquedo que molha Troquei de roupa porque eu fiquei ensopado Troquei tudo, até a meia E agora eu vim no show do Madagascar O show do Madagascar é daqui a pouco Eu estou na área temática Agora eu vou tirar umas fotos e vou colocar para vocês verem Galera, a gente está agora no show do Madagascar E vamos ver se na profumação Se derre, a gente filma um pouco Ótimo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado É assim que se acontece uma festa no circo Se derre, a gente vai descer daqui a pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL